Vídeo aula terminada dessa linda saída de praia. Gente, ficou maravilhosa. E é daqui que eu tirei a inspiração. No cordãozinho aqui, gente, eu coloquei um terminalzinho, ó. Achei que ficou muito bonito. Fica aí a sugestão da videoaula. Desta videoaula pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like aí. Compartilhar com suas amigas. Se inscrever no canal, que é muito importante pra me ajudar. E ativar o sininho, tá? Na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa linda saída de praia, tá? A única coisa que talvez eu não faça é o capuz, porque eu acho que pra gente levar, assim, em viagem, colocar na mala, o crochê já fica bem volumoso. Ainda colocando o capuz, fica talvez mais volumoso ainda, mas eu vou resolvendo no decorrer do vídeo, tá? E pra execução dessa peça aqui, que nós vamos fazer hoje, eu vou usar o fio Bela da Pinguim. Ainda não sei quantos novelos eu vou usar, eu comprei quatro. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco quantos novelos eu usei. Ele tem 150 gramas, o tex é 370 e vem 405 metros, tá? A agulha sugerida aqui é a de 2,5. Porém, eu vou usar a minha de 4, de 4 milímetros. Eu quero, essa linha Bela, ela já é meia sequinha, eu falo que ela parece tipo um barbante mais fino, né? Então, pra ficar um trabalho mais fofinho, eu vou usar a minha agulha de 4 milímetros. Agora, eu vou passar pra vocês, né, os materiais necessários. Mas nós vamos precisar de alguns marcadores, a nossa tesourinha e a fita métrica. Então, eu vou dar algumas explicações aqui pra gente começar. Aqui, gente, olha, é a execução do ponto que nós vamos usar, que é um ponto tipo zigue-zague ou chevron, né, que fala, não sei. Vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos não, vai ser esse ponto aqui que nós vamos usar. Depois, vocês podem fazer um print e manter ele aí no seu celular. Quando houver dúvida, é só vir aqui e dar uma olhadinha. Gente, pra começar essa videoaula, o que que nós vamos precisar fazer? Nós vamos passar a fita métrica em volta do quadril ou do busto e tirar a medida daquele que for maior, tá? Então, é a circunferência do seu quadril ou do seu busto que for maior. Passa a fita métrica em volta, tira a medida e daí nós vamos ter que ter também, né, o contorno do quadril. O meu deu um metro e oito centímetros. Nós vamos ter que ter a altura da cava. A altura da cava, gente, o que que é? Vou pegar um lápis aqui. É você ter a medida aqui, olha, de baixo do braço, tá? Até o ombro. Essa é a medida da cava que vocês vão ter que ter. Então, vocês podem colocar um lápis assim, ó. Coloca a fita métrica aqui e mede a altura até o seu ombro, até a parte de cima. O meu aqui, ó, deu vinte e oito centímetros, tá? E nós vamos ter que ter também a altura total pra saber qual o tamanho que vai ficar, né, no comprimento. Então, pra isso, vocês coloquem a fita métrica daqui e meçam até aonde vocês querem o comprimento. Se vocês gostarem curtinha, como essa, meça mais ou menos nessa altura aqui, ó, né, da perna. Mais compridinha, desce mais um pouquinho, aí vai de acordo com cada um. A minha altura total aqui, ó, deu setenta e oito centímetros. Gente, a execução desse ponto, ele tem que ser múltiplo de dezesseis. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo correntinhas de dezesseis em dezesseis até dar essa, a medida da sua circunferência do seu quadril, tá? De dezesseis em dezesseis. Pra mim, aqui, olha, o tamanho G, eu fiz com cento e quarenta e quatro correntinhas, tá? Isso, gente, é tudo aproximado, porque tem gente que tem ponto mais apertado, tem gente que tem ponto mais largo. Então, vocês vão ter que adequar a medida, ou a sua medida, ou a da sua cliente, tá bom? Então, aqui, eu tô dando uma sugestão. O tamanho G, pro meu ponto, eu fiz cento e quarenta e quatro correntinhas. Pro tamanho M, eu vou fazer cento e vinte e oito correntinhas. Pro tamanho P, cento e doze correntinhas. Pro tamanho GG, nós vamos colocar, desse tamanho G, cento e quarenta e quatro mais dezesseis, vai dar cento e sessenta. No extra, a gente vai colocar esse tamanho do GG, com cento e sessenta, e vai aumentando de dezesseis em dezesseis. Vocês vão fazer qualquer tamanho, tá, gente? Eu vou só fazer uma amostrinha aqui pra vocês, de como faz o ponto. Eu não vou colocar todas as minhas correntinhas, né? Eu vou fazer só uma amostra, porque o meu já tá quase pronto ali. Então, é isso aí, vamos começar a nossa videoaula, pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo. Então, aqui, ó, vou fazer a minha laçadinha inicial, dou a voltinha na agulha, puxo meu fio e aperto bem aqui, tá? Gente, se vocês tiverem, assim, um pontinho muito apertado, nessa hora aqui, dá uma afrouxadinha, olha. Então, eu vou fazer uma, duas, três, tá vendo que eu tô fazendo bem larguinha, ó? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Então, é isso aí, gente, vocês vão fazendo de dezesseis em dezesseis correntinhas, até dar a circunferência que você tirou aí, ou do quadril do busto que for maior. Eu vou fazer a minha aqui, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma amostrinha, e aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente, vamos supor que aqui eu tenha colocado as minhas, pro meu tamanho, cento e quarenta e quatro correntinhas. Aqui, eu coloquei quatro vezes de dezesseis. Então, a gente vem aqui, olha, como nós vamos trabalhar circularmente, eu venho aqui, vou puxando, ó, segurando as minhas correntinhas, para que elas não torçam. Vem aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz, eu vou introduzir minha agulha. E aqui, ó, eu vou fechar com baixíssimo. Então, a nossa circunferência do quadril tá aqui, ó, tá? Essa é uma miniatura, como eu já falei, né? Mas é mais pra explicar o ponto, porque o ponto é do começo ao fim, somente repetição. Então, aqui, ó, eu vou levantar três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Nós vamos começar fazendo aqui, ó, tá? Nós vamos começar fazendo aqui. Só que aqui, ele tá mostrando só três pontinhos. Nós vamos colocar cinco. Isso aqui é se você for fazer aberta. Se você for fazer parte da frente e parte de trás separadas, e quiser uma abertura aqui do lado, ó, você tem que executar assim, ó, tá? E de volta. Aqui, eu fiz uma amostrinha. Pra mostrar pra vocês, ó. Se vocês forem fazer... Ida e volta, ó. É isso aqui que vai ficar. Tá? Então, aqui, eu vou começar fazendo minhas três correntinhas, né? Que é, equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho no próximo ponto aqui, ó. Faço um ponto alto e não tiro da agulha. Vou fazer aqui pontos altos inacabados. Então, laçadinha na agulha. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Na realidade, gente, eu tô fazendo esse aqui, mas eu tô começando por aqui, tá? Não por aqui. Eu tô começando por aqui. Então, eu faço três... Dois... Quatro. Puxo duas só, né? E vou fazer o meu quinto pontinho aqui, ó. Puxo duas. Agora, nesse primeiro aqui, eu vou ficar com cinco laçadinhas. Nos próximos, nós vamos ficar com seis. Então, venho aqui, ó. Puxo todo mundo junto. Então, eu fiz esse primeiro pontinho aqui, ó. Tá vendo? O lequinho virado pra baixo. Eu faço uma correntinha. Dou a laçadinha na agulha. Pulo um ponto de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. Ó, nós estamos fazendo isso aqui agora. Uma correntinha. Venho aqui, pulo um de base e faço um ponto alto. Então, ó. Nós fizemos essa parte aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos partir pra fazer essa parte aqui, ó. Que é o lequinho agora todo virado pra cima. Esse aqui, nós fizemos o lequinho pra baixo. E esse aqui, nós vamos fazer ele viradinho pra cima. Então, a gente fez os dois pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo um pontinho da base. Venho no próximo aqui, ó. E dentro dessa correntinha, eu vou colocar cinco pontos altos normal. Esse eu não vou puxar junto. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Então, aqui, gente, nós vamos trabalhar sempre essa sequência, ó. Um lequinho virado pra baixo. Uma correntinha. Pula um pontinho. Uma correntinha da base. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um de base. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um de base. E faço cinco pontos altos no mesmo pontinho. Na mesma correntinha do ponto. Agora, nós vamos começar a repetir isso aqui, novamente. Então, a carreira toda vai ser isso, ó. Um lequinho pra baixo. Separado por uma correntinha. Um pontinho alto. Separa uma correntinha. Um pontinho alto. Separa uma correntinha. E faz esse lequinho. Então, agora, nós vamos fazer novamente, ó. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Pulo um. Meio pro próximo. Faço um ponto alto. Esse comecinho aqui é meio dificinho, mas depois vai bem. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho no próximo. E faço um ponto alto. Tá vendo? Agora, nós vamos repetir aqui, ó. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui no próximo. Eu vou fazer um ponto alto no acabado. Ó, laçadinha na agulha. Venho. Puxo duas laçadinhas. Fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha. Venho no próximo. Faço um ponto alto no acabado. Puxei duas. Fiquei com três. Venho na próxima correntinha. Faço. Puxo duas. Fico com quatro laçadinhas. E três pontos. Laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha. Venho no próximo pontinho. Faço mais um pontinho alto. E no acabado. Fico com cinco. Venho no próximo pontinho. Introduzo minha agulha. Puxo. Puxo duas. E aqui eu vou ficar com seis laçadinhas na agulha. Duas, quatro, seis. Venho aqui. Puxo todo mundo junto. Então, meu lequinho agora, ó, ficou viradinho pra baixo. Novamente. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E agora, nós vamos repetir fazendo esse lequinho aqui, ó, com cinco pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, eu faço aqui uma correntinha. Sempre, gente, é separado todos esses pontinhos aqui por uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui, ó. E agora, eu vou fazer os cinco pontos altos no mesmo pontinho. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz o lequinho viradinho pra cima. Então, ó, vai ficar um lequinho pra cima, um lequinho pra baixo, ó. Olha que graça que fica esse ponto. E o legal desse ponto é que a gente não precisa nem fazer acabamento embaixo, porque ele já tem o acabamento do zigue-zague. Fica muito bacana. Então, aqui, eu fiz o meu lequinho pra cima, né, com cinco pontos altos. Uma correntinha, laçadinha na agulha. Pulo um de base. Venho no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E agora, novamente, nós vamos fazer o lequinho viradinho pra baixo. Pulo uma de base. Venho no próximo. Faço um pontinho alto. Puxo duas. Fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no próximo pontinho. Na próxima correntinha. Faço outro ponto alto. Puxo duas vezes. E fico com três laçadas. Laçadinha na agulha. Venho na próxima correntinha. Faço um pontinho alto inacabado. Fico com quatro laçadinhas. E três pontos aqui embaixo. Laçadinha na agulha. Venho na próxima correntinha. Faço um ponto alto. Puxo duas. Fico com cinco argolinhas na agulha. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Puxo duas. Fico com seis laçadinhas na agulha. Puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha. Pulo um de base. Venho no próximo. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Pulo um de base. Venho no próximo. E faço um ponto alto. E assim, gente. Eu vou fazer a carreira toda. Até chegar lá do outro lado. E aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho. Eu faço uma correntinha. E eu venho aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? Ou aqui, ou aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? Eu venho aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. E vou fechar com baixíssimo. Gente, ó. O barulho que tá aqui de vento. Eu assustei agora com a porta que bateu. Bom, gente. Fechei aqui, né? Eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou voltar nesse buraquinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um pontinho baixo. Em cima aqui do pontinho alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Em cima aqui da correntinha, um ponto baixo. Agora aqui, pra cada pontinho alto do leque, eu faço um ponto baixo. Aqui, gente, não pode perder nenhum pontinho, tá? Nós vamos ficar com o número de pontinhos baixos. Com o mesmo número de correntinha que nós fizemos. Que nós começamos pra fazer. Então, eu venho aqui no espacinho, ó. Faço um ponto baixo. Novamente, em cima do ponto alto. Um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Aqui é o nosso lequinho viradinho pra baixo. Eu venho aqui, ó. Novamente, onde eu juntei todo ele, faço um ponto baixo. Venho no espaço de uma correntinha, um pontinho baixo. Em cima do pontinho alto, um pontinho baixo. No espaço, um pontinho baixo. Em cima do ponto alto, uma. Um ponto baixo. Em cima do espaço, um ponto baixo. Novamente, em cima aqui. Dos cinco pontos altos do lequinho viradinho pra cima. A gente coloca um pontinho baixo para cada ponto. E eu vou circular toda a minha volta aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Tô acabando aqui, gente, olha. Eu fiz aqui no espacinho. Faço em cima do ponto alto. E, novamente, aqui no último espacinho de uma correntinha. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto que eu comecei a fazer. Eu vou fechar com baixíssimo. Subo aqui com três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, bem juntinho do primeiro ponto. Faço um ponto alto sem acabar. Venho no próximo aqui, faço um ponto alto sem acabar. Venho no próximo, faço um ponto alto sem acabar. E venho aqui no próximo e faço um ponto alto sem acabar. Fecho todo mundo junto. Fiz uma correntinha, né? Laçadinha na agulha. Pulo um ponto aqui da... Pulo, dou um espacinho aqui. Pulo um pontinho. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, pulo um, vou no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui no próximo. Que é o meu terceiro ponto, né? E aqui eu vou levantar cinco pontos altos no mesmo buraquinho, ó. Faço uma correntinha de espaçamento. Pulo um, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui, ó. E faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha. Um ponto alto sem acabar. O terceiro tem que ficar sempre aqui em cima, ó. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Todos puxadinhos juntos. Agora puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha. Pulo um. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um aqui. Venho no terceiro. Faço um ponto alto. E a linha vem vindo junto, gente. E aqui, ó. Eu vou colocar cinco pontos altos no mesmo buraquinho. E essa vai ser sempre a nossa repetição, gente. Nós vamos fazer a primeira carreira. A segunda é de pontos baixos. A terceira. Agora eu volto com pontos baixos novamente. Aqui, ó. Pulo um. Venho aqui. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um aqui. Venho aqui e começo novamente. Puxar os cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, a saída de praia inteirinha vai ser assim, gente. Agora, pulo um. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui em cima do terceiro ponto. E faço cinco pontos altos no mesmo lugar. Gente, tá uma ventania aqui na minha cidade. Hoje é o início da primavera. Mais uma ventania. Uma correntinha. O pulo um vem aqui e faço. Gente, essa linha tá me deixando nervosa já. Faço uma correntinha. Pulo um. E assim eu vou fazer, gente, até... Deixa eu pegar essa aqui que é maior. Eu vou fazendo toda essa parte aqui, ó. Que nós começamos aqui por baixo. Até chegar aqui. Mais ou menos na altura aqui, ó. Da manga. Tá vendo aqui? Mais ou menos embaixo do braço dela é por aqui, ó. Tá? Eu, meu decote aqui, eu vou fazer na mesma altura do... Da parte debaixo do braço. Tá vendo? Mais ou menos aqui que começa a parte do braço dela. Então, agora, só confeccionar... Os dois não dá pra perceber. Porque, olha, vocês veem que fica bem caidinho aqui, ó. Onde começou a manga. Então, nós vamos confeccionar até debaixo do braço. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha. Gente, olha a minha. Como ficou. Até debaixo do braço. E aqui, olha, eu já levantei a parte das costas, tá? Fiz aqui, ó. Uma carreirinha inacabada na última. E aqui também, ó. E terminei com a carreirinha de pontinhos baixos, tá vendo? Ó. Pra formar aqui o decotinho do pescoço da parte de trás. Gente, aqui pra subir a parte de trás, o que que eu fiz? Olha. Eu fiz a carreirinha de pontos baixos, né? Normal. Só que assim, eu fiz pelo avesso, tá? Eu comecei a trabalhar a carreirinha de pontos baixos aqui, ó. Pelo lado do avesso. Aí, quando você volta aqui, ó. Porque aqui a gente faz aqueles três pontinhos. Quando você volta, você vai estar do lado do direito. Eu vou fazer uma partinha aqui pra vocês, mesmo sendo da frente, depois eu desmanjo. Só pra ensinar como que eu fiz a parte de trás, tá bom? Então, vamos contar aqui quantas carreiras deu a minha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis carreiras que eu fiz. Aí, eu separei as partes, gente. Medi o meio da roupa, né? Do tecido. Pus um marcador aqui. E pus um marcador aqui, ó. Tá? Pra definir o meio, contei por esses bloquinhos, deixei o número igual. E agora aqui, olha, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras inteiras. E a décima eu fiz dando o espacinho aí do pescoço. Eu vou fazer uma carreirinha aqui com vocês, pra ensinar como vocês vão subir a parte de trás, né? Porque na parte da frente tem aquele decotão maior. Então, aqui, ó, já deixei definido aqui. E aqui, ó. Essas duas partes aqui vão ser o meu decote. Tá bom? E vamos lá pra começar a fazer a parte de trás. Então, aqui, ó. Tá o meu direito, né? Vamos supor que eu vou fazer a parte de trás aqui. Essa parte é o meu direito. O que que eu faço? Eu viro assim pra mim, ó. E pego aqui o avesso. Tá? Então, aqui, ó. Gente, aqui, ó. Tá vendo que é onde eu termino sempre a minha carreira, né? Então, eu coloquei o marcador aqui pra ser a parte de um dos braços, né? Embaixo do braço meu, tá? Ó, tá vendo que aqui tem todas as correntinhas de início. Então, eu deixei do lado isso aqui, na lateral. Embaixo de um dos braços, ó. Tá vendo? Como eu vou começar pelo avesso, eu tenho que começar dessa outra marcação aqui, ó. Então, vamos lá. Perdi de novo o começo da minha linha. Aqui, gente, eu comecei em cima do terceiro ponto aqui, ó. Tá vendo? O meu marcadorzinho. Então, agora, eu vou colocar a minha linha aqui. Aqui. E vou dar o meu nozinho. Aqui, tá vendo que eu deixei já de propósito, sem fazer a carreirinha de pontinhos baixos, tá? Pra mostrar pra vocês como que faz. Vou deixar a minha linha pro lado de cá, porque aqui é o meu avesso, né? Vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Ó. Faço um pontinho baixo. Venho na próxima aqui, já segurando minha linha aqui pro lado de dentro, pra ir já ir arrematando. Faço um pontinho baixo. Venho aqui, ó. E faço um pontinho baixo. Então, aqui, nós vamos trabalhar só três pontos do trabalhinho, tá? Tanto pro lado de cá, como pro lado de cá. Porque eu amarrei as duas linhas no mesmo terceiro pontinho aqui. Tanto pra fazer a parte de trás, como pra fazer a parte da frente, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, aqui, gente, nessa carreira, é aquela carreirinha de ponto baixo. É um ponto baixo pra cada ponto alto e pra cada correntinha de espaço, ó. Aqui já fica um pouquinho mais difícil de pegar o ponto, né? Aqui no espaço. Aqui, ó. A gente pega bem aqui onde juntou todos eles. Venho pro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto. Em cima do ponto alto, um ponto. No espaço da correntinha, um pontinho alto. E agora aqui, ó. Ponto alto. Em cima de ponto alto. Não pode perder nenhum, gente. Porque depois dá diferença. É isso, pontinho, tá difícil. É isso, pontinho, tá difícil. Aqui, como é a frente, eu coloquei esse marcador, mas depois eu... Aqui, vamos supor que seria as costas, né? Que eu tô fazendo, esquece esse marcador. Um pontinho alto em cima dos pontinhos puxadinhos juntos. Gente, até aqui, foram dois novelos, tá? Um tá quase no finalzinho, ó, o segundo, ó. Mas ainda dá pra fazer bastante coisa se eu conseguir desembarassar isso aqui, né? Que hora que você puxa, vem tudo junto. Gente, deixa eu desembarassar isso aqui, eu já volto. Então, ó, eu fiz aqui na junçãozinha, agora eu venho aqui e faço um pontinho baixo no espacinho de uma correntinha. Um pontinho baixo no ponto alto. Um pontinho baixo no espacinho, né? Um pontinho baixo no pontinho alto. Agora, mais um pontinho baixo aqui no espacinho. E aqui em cima, os cinco pontos altos. Eu vou fazer o meu até chegar lá na outra marcação. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final, ó. Vou fazer um ponto baixo no espaço da corrente. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo no espaço. E venho aqui, ó, em cima do terceiro ponto. E faço um ponto baixo, tá? Agora eu viro aqui. Faço três pontinhos altos. Viro o meu trabalhinho. Alinho, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto sem acabar. E venho aqui e faço outro ponto alto sem acabar. E puxo todo mundo junto. Então, eu fiquei com três pelo lado de cá e três pelo lado de cá. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um aqui, ó. Acho que eu errei aqui, gente, ó. Por isso que eu falo pra vocês. Não pode errar. Eu fiz dois no mesmo lugar. Venho aqui e faço um ponto alto sem acabar. E venho aqui e faço um ponto alto sem acabar. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Pulo um da base. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um da base. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. Venho aqui, ó. E faço os cinco pontos altos puxadinhos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá vendo? Aqui é o terceiro pontinho meu. Esse é o quarto, esse é o quinto. Então, no terceiro, a gente faz um terceiro pontinho. Gente, aqui eu cortei, emendei. Não é que acabou ainda o segundo, não. É que tava muito embramado e tava dando trabalho pra desembramar. Aí, eu faço uma correntinha, já fiz. Laçadinha na agulha. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Vem, pulo um, venho aqui e faço um ponto alto sem acabar. O segundo ponto alto sem acabar. O terceiro, tá vendo que fica bem aqui em cima, ó? O terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Agora, eu puxo todo mundo junto. E continuamos fazendo tudo do mesmo jeito, gente. Uma correntinha, pulando de base, vai no próximo, faz um ponto alto. Pula um, vem no outro, faz um ponto alto. Todos separados por uma correntinha, pulo um. Venho aqui, ó. Faço novamente. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto de base, venho aqui e faço um ponto alto. Vou fazer isso até lá no final e daí eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, fiz os dois pontos altos, né? Do finalzinho aqui, separados por uma correntinha. Agora, eu faço assim, ó. Uma correntinha. Aqui, ó, nós terminamos com o lequinho pra cima. Então, venho aqui no último pontinho, ó. E vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois e três. Tá? Aqui, a gente termina ele, né, com o lequinho pra cima. E a hora que a gente começa aqui, ó, a gente começa puxando os três juntos aqui com o lequinho viradinho pra baixo, tá? Então, ó, fiz tudo isso aqui, vim até aqui. Aqui, eu faço uma correntinha, viro agora que nós vamos trabalhar com o avesso de novo, né? Porque os pontos baixos dessas carreiras de ida e volta são todos pelo avesso. Vem aqui, ó, já no primeiro pontinho. Faço um pontinho baixo. Faço um pontinho baixo, o segundo e o terceiro, ó. Aqui tem que ter um pontinho baixo pra cada um, senão depois não dá certo. Um pontinho baixo no vão e um no ponto alto. Um no espacinho, um no ponto alto. Um aqui no espacinho, não esquece que aqui tem um espacinho de uma correntinha, tá? Venho aqui em cima, ó, da junçãozinha, faço um ponto baixo. Já venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, gente. Chegou aqui, ó. Nós vamos puxar os três pontinhos altos juntos, tá? E agora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no finalzinho da carreirinha de pontos baixos. Eu fiz um ponto baixo no espacinho de uma correntinha. Esses três pontinhos, como foram puxados juntos, então, eu introduzo a agulha aqui na correntinha, gente. E nós vamos fazer somente um ponto baixo aqui, tá? Porque os três puxadinhos juntos equivalem a isso aqui, ó. A um pontinho baixo, tá? Então, agora aqui eu subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Tá ficando pesado já, gente. Mas tá ficando muito lindo. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, puxo, faço um pontinho alto inacabado. Venho no próximo aqui, faço um pontinho alto inacabado. Fico com três laçadinhas e puxo todo mundo junto. Uma correntinha, pulo um. E faço um. Uma correntinha, pulo um. Venho aqui no terceiro pontinho e faço cinco pontos altos no mesmo ponto. Tá? E assim eu vou percorrer tudo. Quando chegar aqui, ó, o que que eu faço? Eu faço os dois pontinhos, tá? Os dois pontos altos. Venho aqui no último e faço três pontos altos, mas separados, tá? Não por correntinhas. Eu faço um, o segundo e o terceiro no mesmo buraquinho. Tá bom? Então, gente. Pra fazer as costas é isso aí. Segue reto, ó. Que nem o meu aqui, ó. Tá vendo? Não tem... Nenhuma... Não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. A única coisa aqui, ó. Que talvez eu precise desmanchar isso aqui e fazer um pouquinho menor. Mas ainda não sei. Vou fazendo e vou falando com vocês, tá? Então, aqui, gente. O que que eu fiz pra fazer tudo isso? Vamos revisar. Eu peguei da onde eu comecei, contei todos os bloquinhos, tá? Da onde eu comecei, vi o meio e fiz a marcação. Então, uma marcação aqui em verde e a outra marcação aqui em verde é embaixo do meu braço. Subi a parte de trás reta, tá? Sem nenhuma diminuição, sem nada. Fiz a altura desejada que você tirou, né? No caso, a minha aqui, eu vou medir pra vocês. Pera aí. Gente, olha a minha aqui. Deu quase 28 centímetros, tá? A parte de trás, tá? A parte de trás e o vão da manga aqui. Então, ó. A minha altura da cava aqui era 28. E a altura total, eu tinha feito com 78. Olha a altura total. O meu aqui, ó. Deu 81 centímetros. Deu um pouquinho a mais, mas não tem problema. Tá? Então, agora nós vamos começar a fazer a frente. Bom, gente, olha. Aqui, um dos lados já pronto. Agora, nós vamos fazer esse daqui. Vamos fazer juntas, né? Porque é igual. Olha que coisa linda que ficou. Como eu falei pra vocês, né? Eu separei o meio, né? Fiz uma parte da onde eu comecei e terminei. Deixei embaixo do braço. Dividi o número de desenhos. Marquei aqui, ó. Né? Que aqui seria embaixo do meu braço. Então, agora aqui nós vamos levantar essa parte daqui. Igual a de lá aqui, ó. Nós vamos levantar aqui. Pra juntar aqui em cima. Deixei esse dentinho aqui pra ficar na parte de trás do pescoço. E agora a gente vai fazer... Nós vamos levantar essa parte aqui igual aquela lá. Vamos lá? Bom, gente, olha. Nós já fizemos o lado de cá. Eu já fiz, ó. A parte da frente, né? Do decote. E já fiz a manga. Minha manga, gente, olha. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas, tá? Porque o ombro aqui, ó. Na realidade, ele começa mais ou menos aqui, ó. Daqui pra cá. Então, esse comprimento, pra mim, ficou bom. Gostei. Aí, cada um faz o comprimento que quiser, né, gente? E aí, eu terminei aqui com uma carreirinha de ponto baixo. Agora, nós vamos começar a fazer pro lado de cá. Aqui, gente, olha. Eu comecei fazendo o trabalho completo, tá? Então, nós vamos fazer igual pro lado de cá. E sempre essa parte do desenho tem que ser do lado direito, tá? O ponto baixo é que fica pro avesso. Então, essa daqui, ó. Eu comecei daqui, da parte de baixo do braço, pro centro. Essa daqui, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos começar do centro pra lá. Então, gente, essa primeira carreira aqui, ó. Eu fiz com o desenho do lequinho completo virado pra baixo. Nessa segunda aqui, ó. Eu já diminui pra três pontos, tá? Então, aqui, nós vamos começar aqui, ó. Aqui, é o meu pontinho aonde eu fecho o lequinho, né? É onde eu puxo os cinco pontos juntos. Então, eu vou contar dois pra cá, ó. Eu vou começar aqui. Vou introduzir minha agulha aqui. E vou puxar a minha linha. Vou dar um nozinho bem forte. E aqui, ó. A gente vai introduzir a agulha. Vamos subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho. Laçadinha na agulha. Já vou segurando o meu fiozinho que sumiu. Venho aqui, ó. Já faço o segundo ponto alto sem acabar. No terceiro pontinho aqui, que é onde eu fecho o meu... Os cinco pontinhos juntos, eu faço o meu terceiro, meu quarto e meu quinto ponto alto e fecho todo mundo junto. Ó, ficou igual aqui, tá vendo? Esse começo a gente vai fazer assim. Eu faço uma correntinha, pulo um pontinho de espaço, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de espaço, venho aqui no terceiro, que fica no meio. E aqui, eu vou levantar os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, pulo um pontinho de espaço, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de espaço, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, e agora nós vamos fazer o lequinho, que ele é de ponta cabeça. Então, vamos lá. Primeiro ponto alto sem acabar, segundo ponto alto sem acabar, terceiro ponto alto sem acabar, quarto ponto alto sem acabar, e quinto ponto alto. E aqui, ó, puxo todo mundo junto. Até aqui, gente, é tudo repetição. Faço uma correntinha, dou minha laçadinha na agulha, pulo um de base, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, pulo um aqui, ó, venho aqui, bom, gente, voltando aqui, né, no finalzinho aqui da cava, ó, eu fiz os dois pontinhos altos. E aqui, olha, eu pulo um de base, venho aqui e faço um ponto alto no buraquinho, o segundo ponto alto no buraquinho, no mesmo buraquinho, o terceiro ponto alto no mesmo buraquinho, tá? Então, aqui, ó, porque aqui tem o lequinho pra baixo e aqui nós vamos fazer meio lequinho pra cima, só que é a parte da cava aqui, ó. Então, eu coloquei um verdinho aqui pra sinalizar que aqui é a minha cava e na frente aqui eu coloquei um marcadorzinho laranja que é pra definir o meu decote. Levanto aqui, gente, uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho, e aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, ó, que foi o último ponto alto que eu fiz, eu faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo, tá? Nesses três aqui, que é a cava que vai subir reta, vai ser sempre assim. A gente termina com os três pontos altos no mesmo ponto de base, quando a gente volta é um pontinho baixo pra cada ponto. Venho no espaço, faço um pontinho baixo, no ponto alto um pontinho baixo, no espacinho um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, eu vou fazer isso até chegar aqui perto, a hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no finalzinho, aqui, ó, eu vou fazer um pontinho baixo que é onde tem a minha correntinha de espaçamento. Não vou fazer nesse daqui, ó, tá? Não vou fazer nenhum aqui. Aí, eu vou virar o meu trabalhinho, vou levantar três correntinhas. Viro o meu trabalhinho, venho aqui no próximo, introduzo minha agulha, ó. Venho aqui no próximo, introduzo minha agulha, puxo e puxo assim, tá? Que é pra eles ficarem juntos. Então, aqui eu fiz com cinco pontos, aqui eu vou fazer só com dois, ó. Como eu fiz aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz com dois pontos só. Aqui é pra dar uma leve entradinha, tá, gente? Agora, aqui eu faço uma correntinha, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Desculpa, ó, uma correntinha, pulo um de base, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, pulo um, venho aqui no terceiro e faço um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer até o final. Agora, eu vou fazer o lequinho pra baixo, olha. Um sem acabar, o segundo ponto alto sem acabar. O terceiro ponto alto sem acabar, o quarto e o quinto ponto alto. E puxo todo mundo junto, tá? Uma correntinha, pulo um de espaço, faço um ponto alto. Pulo um, faço uma correntinha, pulo um, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho aqui, faço assim, ó, um, dois, e três. Tá? Pra ficar retinho. Olha como que ficou. Tem que ficar o desenhinho sempre em cima de desenhinho, certinho. Faço uma correntinha, viro o trabalhinho. No primeiro pontinho, um ponto alto. No segundo. No terceiro. E assim, nós vamos fazendo até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente só faz o ponto alto no espaço da correntinha. Aqui, a gente não faz. Eu vou terminar e já volto com vocês. Gente, tô acabando aqui, ó. Faço um ponto alto no espacinho. Faço um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, tem aqueles dois que nós puxamos praticamente juntos, né? Eu venho aqui no espacinho e faço o meu último pontinho baixo, tá? Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de espaço, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de espaço, venho no próximo, faço o outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de espaço, venho aqui, ó. No outro pontinho aqui. E eu vou fazer os cinco pontos altos no mesmo buraquinho. Aqui, um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um e agora a gente vai fazer, olha. Um, dois, ó, o terceiro é sempre aqui, é onde a gente juntou todo mundo junto, ó. Três, quatro e cinco. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Pulo um de espaço, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de espaço, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse de espaço, venho aqui no último, ó. E aqui eu faço os três pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Um, dois e três. Faço uma correntinha. Viro o trabalhinho. Venho no primeiro pontinho alto, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E assim, gente, eu vou fazer até dar o tanto de carreira que eu fiz na parte de trás. Trabalho ponto baixo sempre até aqui, ó. Não trabalho esses dois pontinhos aqui, tá? Que é junto, né? No caso, seria trabalhar nessa correntinha, mas não é. É só nessa correntinha de espaço aqui que a gente trabalha. Levanto três correntinhas, viro e volto fazendo o ponto. E isso eu vou fazer até dar a quantidade de carreirinhas que eu fiz pro ombro. Então, aqui, ó, a minha, eu fiz uma, né? Eu vou contar as carreirinhas de... Só de pontos altos, não as de ponto baixo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz nove carreirinhas, gente. Então, eu vou fazer minhas nove carreirinhas aqui, ó. Pra formar esse outro lado, tá? Ele fica tipo um decote quadrado aqui, ó. Depois a gente vai fechar com pontinhos baixos pra arrematar isso aqui. E daí eu venho com vocês pra gente fazer a manga, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui, ó, que agora é tudo igual. Lembrando que a parte da cava será sempre assim. E a parte do decote que a gente trabalha até a última aqui, correntinha, que a gente dá de espaço, deixa esse ponto de fora, tá bom? Daí eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó. Minhas carreiras do decote feitas. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar o nosso trabalhinho pro lado do avesso. Eu vou puxar um pouquinho. Ah, lembrando aqui, gente, a última carreirinha é a de pontinhos baixos, tá? A gente sempre termina com a carreirinha de pontinhos baixos. Então, vamos lá. Vou puxar um pouquinho aqui pra não escapar. E vamos virar do lado do avesso. Gente, e outra coisa aqui, ó. Quando vocês forem fazer a última carreirinha, vocês pegam o pontinho, a correntinha do espaço e termina em cima desses dois pontinhos que a gente ignora quando a gente sobe as carreiras, tá bom? Então, agora aqui, ó, a gente vai pôr bem certinho aqui, ó. Tá? Porque aqui, ó, ele também tá com três pontos só. Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Bem na primeira correntinha aqui, ó, do pontinho, ó. Isso, se você quiser fazer que nem eu vou fazer, senão você pode costurar isso aqui com agulha de tapeçaria, tá? Aí, a gente faz assim, ó. Introduz a agulha aqui na primeira e puxa aqui, ó. E fecha com baixíssimo. Aí, a gente vai pegando na argolinha de dentro, ó. As duas, tá vendo? E eu fecho com baixíssimo. Vem aqui, ó. Isso pro lado do avesso, tá, gente? As duas argolinhas pro lado de dentro, ó. E fecho com baixíssimo. Tem que ser pontinho por pontinho, tá? Ó. Se você não quiser fazer assim como eu tô fazendo, você pode costurar com agulha de tapeçaria também, tá? Não tem problema nenhum. Aí, é aquela costurinha de ir de volta. Ó. Pego na do centro e essa aqui também na do centro, ó. Quando você aperta assim, ó, praticamente elas já ficam juntinhas, ó. Puxo e fecho com baixíssimo, ó. Puxo e fecho com baixíssimo. Puxo e fecho com baixíssimo. Puxo e fecho com baixíssimo, ó. Eu vou mostrar aqui e aqui, ó. Tá vendo como fica bonito? Então, eu vou fechar toda a minha parte aqui e daí depois eu vou voltar, gente, pra ensinar vocês numa miniatura a fazer o decote pro lado de cá. Porque esse daqui que a gente fez, a gente começou do centro pras laterais. E o de lá, a gente começa do... Da lateral para o centro. Então, tem uma pequena diferencinha ali na hora de fazer aquela que a gente para no último pontinho lá. Tá? Então, eu vou terminar aqui. Aí, depois eu vou fazer uma miniaturinha e vou voltar aqui pra vocês pra ensinar como vocês vão fazer, como vai proceder do outro lado. Tá vendo, gente, ó? Fechei aqui. Corto minha linha. Dou meu nozinho aqui, ó. E aqui eu tenho a linha do outro lado. Aqui a gente pode dar um nó pra ficar mais seguro. Não precisa apertar tanto, tá? E aqui a gente já costurou o ombro. Eu vou virar pra vocês. Olha, aqui é o avesso. Tá vendo? Ele fica com esse cordãozinho aqui. E o direito ele fica assim, ó. Olha que lindo que fica o ombro. Com as duas carreirinhas de pontinhos baixos. Tá? Agora eu vou voltar, vou fazer a parte do... Do outro lado pra vocês. Só pra não ficar nenhuma dúvida, né? Que eu esqueci que tem essa pequena diferença aí. Então, eu vou fazer um vídeo numa miniatura. Gente, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui, ó. Com essa miniatura aqui. De como fazer o decote que vem daqui pra cá. Porque esse daqui que nós fizemos, nós fizemos do centro pra cá, tá? E desse lado daqui pra cá, tem uma pequena diferença. Então, como que eu fiz o meu? Aqui, ó. É onde eu termino as carreiras, tá? Então, eu pus aqui no meio, ó. Que eu terminei com o lequinho pra baixo. Coloco sempre assim, ó. Desenhinho com desenhinho. Desenho com desenho. E aqui ficou o outro lequinho pra baixo. Bem na onde dá que eu fecho o ponto, eu coloco um outro marcador, tá? Bom, aqui eu defini. Vamos colocar um. Aqui não precisa, mas eu vou colocar um aqui só pra vocês verem como que eu fiz. Então, aqui, ó. Eu achei os dois pontos que vão ficar debaixo do meu braço. Aqui, eu vou encontrar o ponto que eu quero que fique o meu decote. Então, a gente vai colocar... Mais ou menos. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Esse é o primeiro ponto do... O ponto baixo do primeiro ponto alto. E, deixa eu pegar um outro marcadorzinho aqui. E aqui também, ó. Aqui, ó. É o meu primeiro... É o ponto baixo do último ponto alto aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalhei aqui. Aqui, gente, olha. É os três pontinhos. Porque a gente agora trabalha carreira de volta, né? Então, aqui, ó. Eu levanto três correntinhas. Coloco um ponto sem acabar. E um ponto sem acabar. Tá? Gente, sempre terminam com a carreira de ponto baixo na volta inteira, tá? Tanto pra fazer a parte da frente quanto a parte de trás é igual. Faço uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Venho aqui e vou fazer os três... Pontos. Os três, não. Cinco pontos altos no mesmo... Ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, eu vou trazer o meu até aonde eu fiz o meu realmente, tá? Esqueçam aqui, vocês marcam os seus aí. E eu vou fazer o meu até aonde eu fiz que eu trabalhei até o lequinho de ponta cabeça, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar até o meu lequinho lá de ponta cabeça. Uma correntinha. Pra ficar bem certinho, pra não ter dúvida pra vocês, né? Pulo um. Uma correntinha. Pulo um. E aqui eu vou fazer os cinco pontos altos. Puxadinho juntos. Bom, o meu decote eu fiz até aqui. Até o pontinho alto aqui puxadinho junto, tá? Aqui, gente, eu faço uma correntinha, puxo bem pra arrematar esse ponto, tá? Agora, eu não faço aquela correntinha que eu fiz pro lado de lá pra voltar. O que que eu faço? Eu viro o meu trabalhinho. Eu vou pular esse desenho e venho aqui, ó. Nesse primeiro espacinho. Aquele lá, a gente trabalhava até aqui, né? Não fazia esse. Esse é o contrário. A gente pula essa parte aqui, porque a gente vai voltar. Então, a gente pula essa parte e vem no próximo aqui, tá bom? Então, aí, agora, é um pontinho baixo pra cada pontinho, ó. A única diferencinha é essa partinha. É que quando a gente trabalha daqui, do centro, deixa eu ir pra cá, do centro pra cá, a gente vai trabalhar. Quando a gente volta, a gente fica sem trabalhar esse último pontinho aqui, que é os três puxadinhos juntos. E do lado de cá, quando a gente volta, a gente pula um. Então, ó, vamos lá. Aqui é um pontinho pra cada. E aqui, gente, que é o... A parte do braço, que é os três pontinhos puxadinhos juntos aqui, ó. Eu vou fazer um ponto só. Subo três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto sem acabar, e faço o segundo ponto alto sem acabar. Lá no nosso, um lado acaba assim, e o outro lado acaba aqui, tá? Uma correntinha, pulo um de espaço, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho aqui, vou fazer de novo os cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, pulo um. Uma correntinha. Pulo um, faço outro ponto alto. Uma correntinha. Aqui, pulo um, venho aqui, faço um, dois, e três pontos altos. E puxo todo mundo junto. Tá? Quando eu volto, e aqui eu termino com um pontinho baixo, e uma correntinha, e puxo bem. Viro o meu trabalhinho, aqui, ó, eu vou pular esse ponto que eu fiz com os três puxadinhos juntos. Venho aqui, ó, e já faço o meu ponto baixo. É a única diferencinha que tem daquele lá, tá? Porque aquele lá, a gente ia trabalhando, ia trabalhando, ia trabalhando, trabalhava até aqui. E esse daqui eu fiz assim, tá bom, gente? Agora, a gente vai pra manga. Bom, gente, aqui na manga, o que que a gente tem que fazer? Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, tá vendo? Bem aqui no meinho. Vamos puxar a agulha aqui, ó, e vamos dar um nozinho bem firme. E o que que a gente tem que fazer aqui, gente? Nós temos que ir fazendo corrente, pontos baixos, de 16 em 16, até contornar toda essa volta, tá? Aí, vai depender do tamanho da cava de cada um pra fazer. A minha, gente, eu fiz assim, olha, eu fiz o primeiro aqui. O primeiro, eu fiz um ponto baixo, tá? Aonde tem aqui o pontinho baixo, eu fiz outro pontinho baixo. Nesse ponto alto aqui, ó, nesses três, olha, nesse primeiro, segundo, nesse terceiro, eu coloquei três pontos baixos em cada um. Então, eu fui dividindo assim, entendeu? Então, aqui tem dois, ó, três, quatro, cinco. Venho aqui no ponto baixo, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis, tá? Então, aqui, ó, nesses três, eu trabalhei com três. Agora, eu vou fazer mais dezesseis pontos, tá? Agora, eu venho aqui, ó, nesse daqui, eu só coloquei dois. Venho, isso é pro meu, né, gente? Aí, depende de vocês. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, vocês estão vendo que eu tô colocando dois em cada um. Eu tenho que fazer igual que eu fiz o outro. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E o dezesseis deu aqui, o décimo sexto, tá? Agora, eu conto novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E assim, ó, vocês vão pondo a volta toda, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto já já. Fiz aqui os meus... Eu fui colocando assim, ó. Pra ir sinalizando, né, quantos eu fiz pra ver se eu dava certo lá. Vem aqui, ó, na primeira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Vem pro segundo. Pro terceiro. Pro quarto. E pro quinto ponto alto puxadinho junto. Vou fazer de novo, porque eu acho que não tava na... Então, aqui, ó. Encerrei os meus pontos baixos. Levanto três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco pontos altos puxados todos juntos. Aqui eu comecei embaixo do braço, ó. Faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto. E agora, gente, nós vamos trabalhar tudo igual. Agora, eu faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e vou fazer os cinco pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, pulo um de base, né, aqui, ó. Pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e venho aqui, ó. Décimo sexto pontinho, tá vendo? Aonde eu marquei. Vocês fazendo assim, dá certinho a volta toda, tá bom, gente? E agora, é trabalhar a manga do jeito que vocês, no comprimento que vocês quiserem. E do mesmo jeito que nós trabalhamos quando nós fizemos ele circularmente. Gente, olha, agora eu pulo um, venho aqui e faço um, dois, três, quatro e cinco. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha, pulo um de base, venho aqui e faço um ponto alto. Eu acho que aqui não tem necessidade de eu ficar explicando, porque, gente, é como a gente tivesse trabalhado essa parte de baixo aqui circularmente, tá? Eu vou fazer aqui mais um pedaço, até chegar lá no começo. E daí, eu volto com vocês, vou começar a próxima carreira, que é a de pontinhos baixos. E depois é tudo igual. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Vou fazer meu último ponto alto, né? Mas essa linha tá dando tanto nó, gente, eu não sei o que tá acontecendo, viu? Faço uma correntinha, venho aqui, ó, bem onde eu juntei todo mundo junto aqui, fecho com baixíssimo. Levanto uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar, faço um pontinho baixo, no espacinho de uma correntinha, um pontinho baixo. Não pode esquecer nenhum, tá, gente? No ponto alto, um pontinho baixo, no espaço, um. E agora, eu vou circular essa volta toda de pontinhos baixos, e depois eu levanto três correntinhas e pego em cinco aqui, fecho todo mundo junto, e assim eu vou fazendo até o comprimento desejado. A minha aqui, olha, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, e terminei com a carreira de pontinhos baixos. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto aqui, pra gente fazer essa parte do decote. Bom, gente, ó, terminei aqui a minha outra manga, fiz nove carreiras desse ponto, né, intercalando com ponto baixo. E agora, eu vou finalizar a minha carreira com pontos baixos. Então, aqui é igual, ó, é um pontinho baixo pra cada pontinho igual que eu fiz na outra. Se vocês acharem que ficou um pouquinho larga aqui, se vocês podem diminuir fazendo assim, olha, puxa uma laçada, fica na agulha, venha no próximo ponto, e puxa todo mundo junto, tá? Eu gostei da minha, achei que ficou uma largura boa, então, eu vou fazer um pontinho baixo pra cada pontinho de base aqui. E eu já volto com vocês pra finalizar. Terminei aqui minha carreira, introduzo minha agulha aqui, ó, terminei, introduzo aqui no primeiro pontinho alto que eu fiz, fecho com um baixíssimo. Aqui, eu corto a minha linha, dou o meu nozinho, ó, viro aqui por dentro, vou puxar e aqui eu vou arrematar, vou passando de ponto em ponto aqui, ó, dou um nozinho. Um pouquinho, novamente, dou uma esticadinha, né, gente, pra não ficar muito... E aqui, ó, eu puxo. Se eu quiser cortar minha linha aqui, eu já posso. E tá pronta a nossa manga. Agora, a gente vai pro decote. Olha a manguinha como que ficou. Depois eu vou mostrar ela inteiro pra vocês. Tá vendo? Ela não ficou muito apertada, não, ela ficou meio larguinha, mas eu prefiro, tá? Às vezes a gente coloca com o corpo úmido, né, porque isso aqui é uma saída de praia, fica grudando, então, quanto mais larguinho ficar no braço, melhor. Então, agora a gente vai aqui, ó, pro decote. Gente, pra quem for fazer o capuz, eu não vou fazer, o que que eu aconselho, tá vendo? Aqui, ó, eu comecei o meu decote aqui e aqui. Então, vocês começam mais pra cá, pra ficar menor essa parte aqui, ó, e aqui em cima ficar maior, tá? Porque aqui, ó, pra fazer um capuz, até dá, mas ele vai ficar bem justinho no... Na cabeça, tá? Apesar que o capuz aí, no caso, é mais pra um enfeite, né? Então, se vocês fizerem daqui até aqui, ó, tá vendo? Aqui onde tá meu dedo aqui, vai ficar uma abertura maior aqui e vai ficar melhor pra vocês fazerem o capuz. E o capuz, gente, é da onde vocês... Vamos supor que aqui seja o tamanho ideal. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai fazer os pontos daqui até aqui, trabalhando em carreiras de ida e volta. Vamos supor que seja isso daqui aqui, ó. Tá? Sempre fazendo de 16 em 16 pontos, né? Que vai dar certinho aqui. Fez isso daqui no comprimento desejado. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso daqui. Vai... Ou ao contrário, né? A gente faz ao contrário, costura essa parte de cima aqui e depois desvira. Aí ele fica o capuz certinho. Tá bom, gente? Eu não vou fazer... Como eu falei pra vocês, ela já é uma peça que fica bastante grossa, né? Então, eu acho que vai, assim, criar muito volume pra levar numa mala, numa bolsa, né? De praia, alguma coisa. Eu acho que cria muito volume. Então, eu não vou fazer o capuz. Mas agora a gente vai fazer o decote aqui. Bom, gente, eu vou começar a fazer o decote aqui, ó. Pelo meu ombro. Qualquer lado, tá? Vocês podem começar ou por aqui por trás também, aonde vocês quiserem. E aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha. Vou puxar a minha linha. Eu vou começar aqui pelo ombro, gente. Vocês podem começar por onde vocês quiserem, tá? Que não muda nada isso de começar aqui, de começar lá do meio. Então, aqui, ó, eu já vou segurar as minhas linhas. E aqui, gente, ó, vocês estão vendo que aonde eu coloquei, aonde eu comecei aqui, ó, que eu fiz os cinco pontinhos puxadinhos juntos. Eu coloquei um marcadorzinho aqui e um marcadorzinho aqui. Eu vou fazer uma pequena diminuição aí. Então, aqui, ó, eu introduzo a minha agulha, puxo. Dou, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aqui, ó, em cada ponto aqui, eu vou colocar dois pontos baixos somente, tá? No ponto baixo, um ponto baixo. Aqui, ó, nesse pontão alto aqui que nós fizemos. Eu vou colocar um ponto, um ponto, dois pontos baixos. Um e dois. No ponto baixo aqui, ó, um pontinho baixo. E aqui, gente, a gente vai fazendo. Pra cada ponto alto aqui, eu vou colocar dois pontos baixos, tá? Pra dar uma fechadinha aqui, pra não ficar muito... Tá bolado. Eu vou fazer até chegar aqui, ó. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é só pontinho baixo. Tô chegando aqui, ó, onde eu fiz a junção de todos os pontos juntos. Venho aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui na junção. Ou pode pegar aqui no ponto alto mesmo, ó. Faz um e dois. E aqui, ó, aonde nós começamos, eu vou introduzir minha agulha. Eu vou tirar até o marcador daqui. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar, não vou acabar o ponto. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Que aqui tem os pontos baixos que nós fizemos, né? Venho aqui, puxo e puxo os dois juntos, tá? Vou fazer até bem apertadinho, que é pra dar uma fechadinha nessa... Ó, puxo, puxo e puxo bem, ó. Fiz bem apertadinho. Agora aqui, ó, um pontinho baixo pra cada pontinho da carreira anterior, ó. Cheguei aqui, ó. Eu faço um pontinho baixo sem acabar, vou tirar aqui. Vou puxar bem aqui, venho aqui, ó. Aonde eu comecei, eu faço um ponto e puxo todo mundo junto. Então, eu fiz uma diminuiçãozinha ali e uma aqui. Agora aqui no ponto alto, deixa eu segurar a minha linha aqui, ó. Eu faço dois pontinhos baixos. Um. Dois. Tá? Venho aqui, ó, pode... Aqui já pode pular. Venho aqui, faço um ponto baixo. Que nem a gente pulou aqui, ó. Pra dar uma diminuída. Agora aqui tem que ir virando a saída, não tem jeito. Ela tá grande, né? Pesada. E agora aqui, ó. Um pontinho baixo, um pontinho baixo. No ponto alto, dois pontos baixos. No ponto baixo, um pontinho baixo. Aqui no pontinho baixo, um pontinho baixo. Ela vai dar uma boa fechada fazendo desse jeito. Aqui eu tô no ombro, um lado é uma carreira de ponto baixo. Eu faço um pontinho baixo. Aqui do outro, também é uma carreirinha de ponto baixo. Eu faço um ponto baixo. E agora aqui, ó. Dois pontos baixos pra cada ponto alto. E um aqui. Agora eu vou caminhar aqui, gente. Até chegar lá no outro ombro. Aqui, gente, olha, é ponto baixo. Em cima de ponto baixo. Porque aqui também, nós deixamos aquela carreirinha de pontinhos baixos pra finalizar a carreira. Eu já volto já já com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Introduzo a minha agulha no primeiro ponto baixo. E termino com o baixíssimo. Gente, se vocês quiserem acabar, aqui tudo bem. Eu vou fazer mais uma carreirinha de pontinhos baixos. Então, eu venho aqui, ó. Agora é pontinho baixo. Pra cada pontinho baixo que você fez. Não precisa diminuir mais nada, porque nós já fizemos aquela diminuição. Isso se vocês quiserem fazer a segunda carreirinha. Eu vou fazer na minha, né? Quem não quiser, não precisa fazer. Eu vou fazer pra dar um acabamentinho melhor, né? Gente, olha. Foi dois novelos e meio pra fazer essa saída sem o capuz. Eu acredito, se vocês não fizerem um capuz muito grande, né? No comprimento. Porque o da foto aqui, ó. Parece ser bem... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, ele parece ser bem grande, tá vendo? É praticamente aqui, ó. Tem pouco ombro aqui e ele é bem, bastante carreiras. Então, se vocês forem querer fazer igual assim, então eu acredito que tem que ser quatro novelos. Se não, se não for fazer com tantas carreiras assim, eu acredito que os três novelos dê. Aqui, gente, olha. É um pontinho pra cada pontinho de base, né? Ali tem a nossa diminuição. Não vamos fazer nada. E depois, é só fazer um cordãozinho, gente. De... Aqui, ó. É um cordãozinho bem fininho, tá vendo? É só correntinhas, ó. E trançar. Passar aqui por dentro dos pontos. E tá finalizada a nossa saída. Então, eu vou finalizar a minha aqui. Vou fazer o meu cordãozinho, pra vocês verem como que fica. E tem que ser um cordão meio grande, tá, gente? Não é um cordãozinho fininho, não. Se vocês forem dar bastante... Trançar bastante como o dela aqui. Aí, eu volto com vocês pra mostrar a saída pronta. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o meu cordãozinho. Eu ia fazer só de correntinhas, mas eu achei que fica muito fininho, tá? Então, a gente faz assim, ó. Pra começar... Da laçadinha inicial... E fecho bem. Aqui, nós vamos colocar dois pontos baixos. Duas correntinhas, desculpa. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um pontinho baixo. Dou uma laçadinha... Não, dou uma laçadinha, não. Venho aqui com a agulha, ó, nessa laçadinha de fora aqui, ó, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, nessa laçadinha de fora aqui, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Puxo, introduzo minha agulha aqui, ó, e puxo e faço um pontinho baixo. Tá vendo? Fica duas laçadinhas aqui, ó. Não é nessa daqui, é nessa daqui, ó. A gente introduz a agulha, puxa e faz um pontinho baixo, ó. E eu vou fazer o meu cordãozinho assim que eu acho que fica mais firme, tá? Ó, depois você pode puxar ele que ele não cede tanto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho na opção todas. Que, assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula ou alguma coisa, né, diferente, o YouTube avisa vocês. E não esquece de deixar aquele like aí pra mim, gente. Dá uma força aí pra mim. Eu sei que eu não tô produzindo muita coisa, mas como eu falei pra vocês, eu não ando boa. Eu tô fazendo vários exames pra descobrir o porquê dessa minha tontura. Eu fiz um quinta-feira passada. E eu acho que descobrimos, né? Vou levar amanhã o resultado. E vamos ver o que que vai dar. Mas não é nada de grave, não. Mas é o que tá me dando essa tontura, eu acho que é isso. Vamos ver o que o médico vai falar amanhã. Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês aí. Não deixe o canal parar, não. Põe meus vídeos aí pra rodar. Me ajudem aí, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe cada vida, cada lar. E me abençoe também, né? Então, até a próxima videoaula. Um beijão aí pra todo mundo. Vídeo aula terminada. Essa linda saída de praia. Gente, ficou maravilhosa. E é daqui que eu tirei a inspiração. No cordãozinho aqui, gente, eu coloquei um terminalzinho, ó. Achei que ficou muito bonito. Fica aí a sugestão da videoaula. Desta videoaula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like aí. Compartilhar com suas amigas. Se inscrever no canal, que é muito importante pra me ajudar. E ativar o sininho, tá? Na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.